Salve galera, voltei e dessa vez pra falar sobre uma Big Girl. Ela é Big Girl, mãe, professora de educação física, arte educadora e é graduada em gestão cultural. Eu estou falando da memorável Big Girl Taizinha. Big Girl Taizinha teve seu primeiro contato com a dança aos 11 anos de idade, com balé e jazz. Foi em 2003, quando foi a uma oficina de grafite, que descobriu que havia mais elementos na cultura hip hop, como o breaking. Ela se interessou tanto pela cultura, que passou a praticar e estudar a fundo, a fazer projetos e dar aulas também. Deu aula em uma escola para crianças especiais. Fez parte da fundação de um grupo só de mulheres, chamado Femme Crew, com oito integrantes. Mas com o passar do tempo, a Crew se desfez e logo depois Taizinha acabou sendo chamada para fazer parte do grupo Nossa Crew, onde permanece até hoje. O grupo Nossa Crew foi fundado em 1998 e Big Girl Taizinha foi a primeira Big Girl da Crew entrando em 2008. Já participou e ganhou títulos de campeonatos e festivais de dança em diversos estados do Brasil e em alguns eventos internacionais, como Eurobate e Sudaca no Chile. E hoje, com 15 anos na cena, tem voz ativa dentro da sua crew e é muito respeitada por todos os membros, que sempre a trataram de igual para igual. E para quem não sabe, ela também é criadora da marca artesanal Ori Produções, que carrega consigo o valor de uma atriz africana. Bom, é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e para me ajudar, já curte e compartilha.